E agora? Ah, morri. Morri, mano. Morri. Morri! Morri! O cara morreu. Quick, eu tava impedindo ele de empurrar, mas... Galera, quem tá na cal, pode conversar com a galera no chat, hein? Quem mandou o cacaca aqui? Ok, podem jogar. Um likezinho pra 70. Eu já morri, galera. Quicker Games morre! Meu Deus, Esther. Uai, só vai vir pra comer? Só vai trazer... Só você trazer presente. Eu vou levar. Vou cantar parabéns pra você assim, Muzinho, ó. Parabéns pra você Eu só vim pra comer O presente que é bom Esqueci de trazer Morri também, Quicker. Nós travou e eu morri. Eu morri também, tá, Quicker? Pede aí, Muzinho, ó. O Daniel e... Score. O Mozinha tá pedindo oi aí, Muzinha. Tá algum dia aqui na cal, é? Lê o chat aí, ó. Pintinha ali, tadinho. Que bom ver o quê, cara? Tem que empurrar. Tem que matar o Bini. Ó, Quicker, mas eu travou. Acabei morrendo também. Ixi, tamo junto, então. Vou ligar o 4G na próxima. Menegute, filha! Ah, Menegute! Ó o carrinho daí! Ah, não, vou ver o pinguim. O pintinho, eu quero ver o pintinho, mano. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Olha, passou por cima do cara de carrinho. Ó o meu pintinho, ó. Eu acho tão lindo esse pintinho, cara. Não é bonitinho, galera, esse pintinho? Olha que lindo! Olha que lindo que ele é! Tá lindo o pintinho! Meu pintinho! Pintinho! Meu pintinho! Olha o pintinho aqui, um pintinho, pio! E o pintinho, pio! E o pintinho, pio! E o pintinho, pio! E o pintinho, pio! Lá em casa é um pintinho. Não, o pintinho é assim, na hora que vai, tá bom. Olha o pintinho aqui, olha o pintinho! Ué, afundou, atolou, o bagulho foi atolado na areia. Olha o pintinho! Galera, ó! Se inscrevam no canal, deixam aquele like, já tá participando do torneio aí que vale 10 Robux, galera. Tô adicionando todo mundo, me adiciona aí! Várias doações na live! Ixi, o pintinho caiu de cabeça no chão! Hora de ir, Cuiqui! Traz o escorbo pro churrasco, aí você pode vir! Hum! E Kelvin, tudo bem, Kelvin? É preciso amar... Scorpio, a mãozinha tá tão na sua... É verdade, Cuiqui, mas pelo amor de Deus, viu? É quem é pior. É verdade. Não é verdade, Cuiqui? Às vezes não, né? É verdade, Cuiqui. É verdade, Cuiqui, mas pelo amor de Deus, viu? É quem é pior também. Vamo lá pro pintinho, Bill! E o pintinho, Bill! Vamo lá, não! Billy, não mata o pintinho, não, Billy! Não, Bill, o Billy vai matar o pintinho, cara! Sai daí, pintinho, cê vai morrer! Corre, pintinho! Tá parado aí, pintinho! Corre daí, pintinho! Vai matar o pintinho! Não! O pintinho vai morrer! Morreu! Mataram o pintinho! Olha lá, gente! Fizeram com o pintinho! Olha o que fizeram com o pintinho, velho! O pintinho foi atropelado! Meu amigo, mataram o pintinho! Mataram o pintinho, tadinho! Nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder! Vai todo mundo perder! Foi o que eu ganhei na verdade do meu pai? Dei acidente, ele bateu a cabeça quando eu era pequenininha! Mas é o aniversário do meu pai! Parabéns pro seu pai! Mataram o pintinho, Bill! Oi, Menenguti! Menenguti! Cê já acha certo, galera, ter matado o pintinho? Galera, tô aceitando todo mundo aqui, ó! Torneio valendo 10 Robux! 10! Ela é atrasada também! Internet do screen! Fui estraçalhado! Parkour, daqui a pouco, parkour, iguaxinim! Pintinho, meu filho! Mataram o pintinho! Cuidado, vamos ver a linguiça aurora! Não, eu morri, cara! Morreu o Daniel aqui! Pô, fala aí, Calendão! Sem rabo! Parcou daqui a pouco, filhote! A qualquer momento dá like! Pô, vou jogar sim! E tu, giro, beleza? Persona aí, desbloqueado! Quick, cabelo da régua! Opa! Não! Não! Linguiça aurora tá vencida! Tá quente, cara! Tá quente hoje! Não! Sei lá fora! Fica aqui, não vai lá fora agora, não! E aí, Igor! Tudo bem, Igor? Bota aí, ó! 5 likezinhos! Bota 19 likes pro peso da aurora! Oi, Priscila! Tudo bem, filha? Muito quente aqui, galerinha! Galera, esse torneio vale 10 Robux! Tá bom? Todos os torneios valem 10 Robux aqui no canal! Menos do Parkour, que é um pouquinho maior premiação! Mentira, Quick, o Scorpion só é um amiguinho! Ah, entendi! Quick, coloque o Pintinho no final do Parkour! Ô, gostadinho do Pintinho! Não, eu não consegui jogar, mas vou ficar na doação! Obrigado, olha pra mim, por favor! Quick, esse Murilo Gomes virou membro hoje! Murilo Gomes? Quem que é o Murilo Gomes? O que é o Murilo Gomes? Mas não apareceu nenhum membro aqui! Apareceu? Ué! Hora que ele comer, o pessoal aguarda aí, e depois começa o Robux valendo o Parkour daqui a pouco! Ê, calando, nunca esquece, hein! Tipo assim, Murilo Gomes, torneio valendo Robux, tá, Bruna? É, quem ganhar, ganha 10 Robux aqui! Quem ficar no final, ganha 10 Robux! Cê vai ver, ó! Esse aqui é um torneio que tá começando! Essas pessoas são os participantes! Hoje e amanhã, ele virou membro! Ah, entendi! E a Dauts aqui, bem-vindos! E aí, Lucy, tudo bem, fia? Minha nerd querida! Foi tão bom, mas deu-vindinho, tadinho, filho! Não, Maíra, tô não! E aí, Camila, tudo bem, fia? Quim, falta 50 likes pro peso do César Pietro! Verdade! Deixa eu ir pro ele, vai! A Billy, para a Billy! Não, não, não! Vamos que vamos, galera! Vamos que vamos! É porque você morreu, Quim! Galera! Billy, cacaio! Para! Você também para de mexer, que você me confunde! Quim, que puto! Quim, que puto comigo! Caramba, véi! Morri de novo! Cara, fica toda hora pisando em cima de mim e não deixa jogar! Mentira! Eu não aguento morrendo! Mano, eu não... Faz meio, galera, foi uns três dias que eu não sei, quer chegar na bolinha de gude! E a produção fica aqui mexendo ainda, não percebe, me atrapalhando! Para! Que saco, véio! Que saco! Tô nervoso, cara! Tô ficando nervoso! Até o pé pro túmulo gritando, mano! Que susto! Ah, eu não aguento mais me empurrar toda hora, meu negude! Toda hora me empurra, me gruda! O fila da fruta tem um espaço desse tamanho, cara! E só ferrou até cuspindo o bagulho! Galera, é torneio valendo dez O-Books! Caral, não é pistola, não! Eu tô... Faz uns quatro dias, cara! Que eu não sei que chegar na bolinha de gude, mano! Eu não passo... Quando eu não morro aqui, eu morro na paulada, na outra fase! Amor de Deus, véi! Tudo da hora! Caralho, incrível! Mais um episódio! Billy e suas cruízas! Cara, quando eu não morro aqui, eu morro na paulada, na outra fase! Mais um episódio! Aí, quando eu vou pro fim, pra porta da corda, cai com o Billy e ele não puxa! Pronto, mandei mensagem, não quero participar! Lútefus, vira membro K3 e vem pra cá, ó, meu! Tem membro K3 aí, ó! Paga membro K3 e vem pra cá, ó! Jogar com nós! Lá vai demorar um pouquinho, porque tem um monte de gente lá! Ah, tô cansado já! Para de mexer aqui! Cara, o putadinho do Pintinho, mano, ó! Ó o Pintinho aqui, ó! Quer ver o Pintinho? Vou lá filmar o Pintinho, ó! O Billy já tá empurrando o Pintinho, mano! O cara é cadeirante, véio! Para de focar no Pintinho! E aí, J. Pedro, beleza? Ó o coitado do Pintinho aí, véio! Toda hora espanca ele! Eu vou até ver o Pintinho, cara! Pintinho, vaza daí, Pintinho! Olha lá, o Pintinho! Olha lá, o Billy já tá atrás do Pintinho, cara! Pelo amor de Deus, mano! Vai matar o bichinho é cadeirante, véio! Olha lá! O Billy não tem coração, mano! Não tem! Uma peste dessa não tem coração! Cara! Olha lá, coitadinho! Tá fugindo, mano! Ó o Billy correndo atrás do coitado, mano! Cara, é cadeirante, véio! Ele vai subir comigo agora! Vai subir comigo! Olha aí, mano! Olha! Derrubando ele, empurrando ele da cadeira! Isso que você tem vontade de fazer, né? Olha lá, gente! O Pintinho! Olha lá, o Billy pegou o pau agora! Vai matar o Pintinho! Vai, Pintinho! Vaza daí, tio! Corre! Olha o Pintinho morrendo! Olha aí, Pintinho! Fica parado não, filho! Vai que o Billy vai chegar perto! Corre! Olha o Billy aí, véio! Pintinho cabelo! Mano, o Pintinho vai morrer! Opa, mata o Billy! O Pintinho tá de boa ali, ó! Pintinho tá de boa! Fica aí, Pintinho! Olha lá o Pintinho, galera! O Pintinho tá de boa aqui! Aí sim, Pintinho! Mano, como o Pintinho soca? Os bichinhos têm um braço forte, hein! Eu vou matar os três deidários aqui! Cuidado! Cuidado com o Pintinho! Já tem que ter a net travando! O servidor travando, hein! O povo tá morrendo! Olha o carinho de fogo, cara! Tem que ter a net travado! O servidor... Meu amigo, Tia Libral! Olha o cara correndo atrás do Pintinho picolé! Eu não vou dar seu Robux, hein! Não mata o Pintinho, não! Não mata o Pintinho, não! Vai, Pintinho! Segura aí, Pintinho! Eu não vou dar Robux, não, hein! Galera, falta cinco likezinhos pra nós! Vai, Pintinho! Pintinho é brabo, hein! Tá com pedaço de pau! Pode, Pintinho! 15 segundos! Quem tá torcendo pro Pintinho colocão, cara! Eu tô torcendo pro Pintinho, tadinho! Cinco segundos, Pintinho! Voa, Pintinho! Ó, vê se não morre! Aê, Pintinho! Nossa! Mataram a pau lado do Pintinho! E o Pintinho morrendo! Nossa, o Pintinho vai morrer, velho! Não, 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 não! Vai, 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 Pintinho! Vai, vai! Aê! Eu tava com o Pintinho de vida e ele não morreu! Boa, galera! Ó o Pintinho ali, passou pra próxima fase! Passou pra próxima fase! Passou pra próxima fase! Galera, é torneio valendo 10 Robux! Tô aceitando todo mundo! Quick G é meu nick! Já vou ter que excluir! Vou lá pros últimos e me passa o vácuo! Ó, você me ensinou! Vou lá pros últimos! Galera, se alguém for excluído aí... Depois me adiciona de novo! Vamos passar no trator no vácuo, Pintinho! Vai, Pintinho! Nossa, Pintinho é a sua vida! Vai morrer, Pintinho! Meu Deus do céu! Ô, Pintinho, larga muito esse cabeçudo também, né? Porque a sua vida tá assim, Pintinho! Pintinho vai morrer, gente! Tadinho do Pintinho, cara! Vai, Pintinho! E aí, Enzo? E aí, quem que é? Enzo! E aí, Enzo? E aí, Enzo? Morri, Quick! Vai, Pintinho! Meu, Pintinho, mano! Pula certo, Pintinho! Meu Deus, velho! Vai, Pintinho! Olha o outro moscado ali! Cuidado pra não morrer! Uh, que susto! Ah, você pode morrer, Discord! O importante é o Pintinho não morrer! E vocês também! Hoje vai sair gift card no canal, hein, galera? Eu tô sentindo! Faz skin do... Pinguim! Já morreu lá embaixo! Ué, cadê? Ah, cadê a Carol? Vamos ver, Carol! Já vi um pouquinho! Ixi, morreu mais um! Ixi, morreu mais outro! Meu Deus! Todo mundo tá morrendo! Ué, morreu! Todo mundo morreu na hora, cara! Salve, Roblox Pedro, tudo bem? Meu sentimento, Yuri! Ô, Carol! Vai devagar, Carol! Vai devagarzinho! Deixa os outros ir na frente! Hã? Faz tempo! Pintinho já morreu, coitado! Vamos lá! Vai, Billy! Vai você! Todo mundo vai morrer aqui, velho! Ixi! Nossa! Todo mundo morreu! Vai, Carol! Vai que você consegue... Nossa! Nossa! Todo mundo morreu! Morreu! Todo mundo morreu! Hã? Ah, porque eu não me enxergo a box! Todo mundo morreu! Manda salve, Roblox Pedro! Roblox Pedro, você quer bem-vindo? Todo mundo morrendo! E tem ninguém! Ixi! Ô, Carol! Cacaio! Cês ganham a cordinha pra morrer na escada? Na ponte? Como anjo! Você apareceu na minha vida! Sobe! Burro! Aí! Pulei, pulei! É! Toma! Eita! Não! Não! Onde é culpa? Ah, desisto de jogar! Desisto! Desisto de jogar! Vamos ver o Bananinha lá! Vou verificar o Banana agora! Vamos ver o Scorpion! Vamos ver se o Scorpion vai se dar bem! Vamos ver, né? Vamos ver se o Scorpion vai se dar bem! Beleza, beleza! E aí, Lucas! Seguir bem-vindo, Luqueira! Vamos ver se o Scorpion vai se dar bem! Hashtag! Mata o Scorpion! Tá dizendo que eu sou o Bilho agora, né? Teristar! Teristar! E caramba, velho! Faço doação de Robux através de sorteios e brincadeiras! Vai, Scorpion! Confio em você! Vai, filhote! Não! Vamos, Scorpion! Você tá no celular, Scorpion? Mas depende dele pra salvar o seu nome! Esse aqui é torneio, galera! Valendo 10 Robux! Eu tenho uma raiva quando a produção mexe no computador e não deixa do jeito que eu quero! Que saco! Vai, vai, vai! Rápido! Rápido que você não vai morrer, não! Vai, vai, vai! Obrigado, Renan Gamer! Nossa, mano! Como eu sou o Bilho, cara! Não, isso a gente sabe! Não precisa falar! Nossa, mano! Eu fico nervoso nesse lance, mano! Vamos, vamos! Puxa! Pelo amor de Deus! Você consegue ser... Pelo amor de Deus, B... Ô Scorpion! Ah, pelo amor de Deus! Não é que ruim! Ah, pelo amor de Deus! Você tá no... Mais cinco! Parabéns! Aê, boa! Mais um, galera! Flodando o nick do Roblox! Flode o nick do Roblox! Nick do Roblox! Flode o nick do Roblox! E aí, Abner, beleza? Nick do Roblox, galerinha! Nick do Roblox! Fala o nick do Roblox! Vai, fala aí! Eu vou no banheiro mijar enquanto vocês vão falando o nick do Roblox! Eu não quero que mijar, né? Fala o nick do Roblox! Vamos lá, todo mundo aí! Até já! Vou no banheiro mijar rapidinho! Vai falando o nick do Roblox! Flode o nick do Roblox! Sem palavrão, hein? Sem palavrão, isso aí! Galera, se inscreveu no canal! Fechou aqui e já tá participando da sua final, hein? Hora do show! Now, que mora no rock? E aí? É isso mesmo! Nick do Roblox! Nick do Roblox! Ele se deve procurar gente aí! Que é a noiva do roblox! Vai no farra cor! Aí ligue no rock! Aí vai já o nick do Roblox! Ele vaiför functioning aí! O nick do Roblox! O nick do Roblox! Eu tenho um Nick do Roblox. Nick do Roblox, Nick do Roblox, Nick do Roblox. Nick do Roblox! Gente vamo lá galer, Nick do Roblox! Galera, ele viu no canal, deixou aquele like, que já tá participando. Opa, gente, liga, é você. Guaraná, eu não sei. Eu falei isso agora. Faz aí, Calango, Inizê, Daniel, que ia fazer também. Meus comerciais, faz aí também. Rexora, não abandona. Inizê, Daniel, que querem fazer comercial aí. Voltei, voltei, voltei. Voltei, galera. Vou fazer a contagem regressiva, hein? Dez. Errou. Beleza. Vamos lá, galera, contagem regressiva, hein? Voltei, contagem regressiva. Dez. Nove. Oito. Sete. Se inscreveu no canal. Deixou o like, já tá participando da doação, hein? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Vai lá, Juan, fala o final aí. Juan. Eu mando o sistema, fala pra mim. Eu acho que vai ser o meninão, hein? E você, Enzê? Eu não ia morrer, eu acho que ela... E você, Daniel? Que vai ganhar uma menina. E você, o calango? Menino. E você, Scorpion? Menino. É um garoto, um menino, ele tem. E a produção, acho que vai ser quem? A produção vai ser quem? Menina. Então, vamos lá. Sistema, mostra pra mim. Quem que é o vencedor? Menino ou menina? Um, dois, três, e... Garotinha. Olha quem ganhou. Olha quem ganhou, galera. Vem pra cá, você também. Vem! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ela já tá disponível, tá bem. Ela se inscreveu dia 11 do nome de 2021. Link do gol, Blacks, Luide! Ó, duas meninas, foi campeão hoje, hein? Fantasma. Já. Vai pra 730, hein? No 3, no 2, 3, e... Aê! Boa! Vamos lá, galera. Vamos para o torneio, hein? Torneio no parkour, valendo Robux. Oito lugar. Oito ganhadores, hein? Bora pro Robux, valendo o parkour. Bora pro parkour, valendo o Robux. Eu vou colocar na bạn. É o link, olha no parouio, é o link. Tá ab ship. Cuidem, Mergen. Ah, pastel. É o... Não. Não. Sim. Não. Imagina. Não. Não. É. Passada. czyć.